Olha Milton, a luta dos servidores públicos municipais continua. Hoje está completando oito dias desde que eles começaram a se manifestar na via pública. Vou conversar agora com Edmilson Oliveira, que é presidente do Servimar. Edmilson, quer dizer, até o momento não houve avanços? Até o momento, infelizmente, não houve avanço. É sempre vou ressaltar que nós estamos culpando aí, eu gosto de dizer isso, não só o Maurino, mas uma boa parte dos vereadores, porque a situação de Marabá está assim por uma boa parte deles, tinha poucos que faziam o contrário, que não fechava com ele, e também, infelizmente, com a terceira vara aqui do município, que mesmo sabendo como é que está a situação, mesmo o Ministério Público já tendo feito isso, denunciado o prefeito várias vezes, inclusive pedindo o afastamento dele, infelizmente a juíza negou. E nesse caso, nós, por estar reivindicando o direito que é nosso, sagrado, que é uma questão do nosso salário, tem muitas outras coisas que estão aí, então, devendo, mas estamos discutindo agora no momento o salário, o pagamento do salário desse mês, que está atrasado, a lei diz que pagava até dia 10, e ele não pagou até agora. Então, nós resolvemos fazer a manifestação, ontem nós ficamos um pouco aqui na rodovia, deixar claro para a população que nós não queremos fazer isso, nós não concordamos com isso, inclusive, mas nós não temos muita saída. O servidor está revoltado, está passando fome, inclusive, a gente vê relatos com o companheiro aqui, que a gente fica com vontade de chorar com o absurdo que está acontecendo com a família deles lá. E aí, o que eu fico, assim, preocupado, que em vez das autoridades se mobilizarem para tentar resolver a questão, manda a polícia, por exemplo, como foi ontem, que vinha querer prender o pessoal. O coronel chegou aí ameaçando que ia tirar o pessoal, não ameaçou ninguém individualmente, mas ameaçou que ia tirar de qualquer maneira. A gente perguntou se ele tinha mandado, ele disse que não queria saber, que ia tirar de qualquer jeito. Felizmente, o rapaz da Polícia Federal chegou e negociou com a gente para a gente ficar um momento, 15 minutos do lado, 15 minutos do outro. Mas a pergunta é o que nós vamos fazer. Nós vamos continuar se mobilizando. Nós não temos condição de parar o movimento. Ele só pode parar quando a gente alcançar o êxito da gente, que não é coisa demais, é simplesmente querem receber o salário do mês passado que está atrasado. O tribunal deve entrar em recesso hoje, né? Vocês estão preocupados com isso? Nós entendemos que pode ser uma situação difícil, porque se o tribunal está de recesso agora e não tiver algumas autoridades se mobilizando, que tem muita gente que pode se mobilizar se quiser, nós temos deputado estadual, temos deputado federal que tem força para ajudar a se manifestar, mas também se calam, não diz nada. E aí a gente não sabe até onde vai, porque nós não vamos deixar o movimento enquanto não for resolvida essa questão. E aí a gente não vai deixar o tempo.